Pessoal, quero mudar de assunto agora, vamos partir para a Argentina para a gente analisar já essas relações que estão começando, mesmo antes de Milley assumir o cargo. A gente não sabe também se o presidente da República vai ou não vai para a Argentina na posse, lá prevista para 10 de dezembro, mas enfim, o que sabemos já é que Milley encaminhou uma carta para o presidente da República, dizendo ali que quer manter e aumentar essa construção de laços e também fazer uma colheita frutífera de todas essas relações. Mas antes de ir com o nosso poeta argentino Gustavo Segré, quero conversar com o André Anelio, nosso repórter, porque quem entregou essa carta a Mauro Vieira, o nosso chanceler, foi a futura chanceler argentina Diana Mondino. Conta mais em André Anelio. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Mais uma vez, e essa entrega da carta oficial de Javier Milley, então, ao ministro das Relações Exteriores, por meio de Diana Mondino, que é a futura ministra das Relações Exteriores lá da Argentina, aconteceu após uma reunião que foi realizada entre os dois, aqui no Brasil, no Palácio do Itamaraty, no dia de ontem. Acabou, então, ocorrendo essa reunião bilateral, foi a primeira reunião da futura ministra das Relações Exteriores, o primeiro compromisso dela já como futura ministra, o primeiro país visitado justamente o Brasil com quem Javier Milley dizia que iria rever os laços, principalmente aqueles que envolvem o Mercosul, o bloco econômico da América do Sul. E aí, ao final desse encontro, houve uma manifestação por parte do ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores aqui do Brasil, e ele comentou também a respeito das discussões com a futura ministra das Relações Exteriores da Argentina. Ele disse que eles conversaram, por exemplo, sobre a possibilidade dos corredores bio-oceânicos, falaram também das negociações externas do Mercosul, também sobre a ampliação e aprofundamento das decisões do bloco econômico, tema em que, segundo ele, existe muita coincidência, porque ambos os lados querem um Mercosul maior e melhor para beneficiar a integração regional. Essas declarações acabam colocando de lado o que disse na época da campanha Javier Milley, que, como eu disse agora há pouco, acabou questionando a permanência da Argentina no bloco econômico e a sinalização que vem agora do país vizinho após Javier Milley ter sido eleito, e perto da posse que acontece no dia 10 de dezembro, um reposicionamento da Argentina em relação a esse bloco econômico. E o que ganhou destaque nessa reunião foi justamente, né, Evandro, como você citou agora há pouco, a entrega da carta, então, vinda de Javier Milley, entregue ao ministro Mauro Vieira, endereçada ao presidente Lula, convidando, então, o presidente Lula para que compareça à cerimônia de posse de Javier Milley, marcada para o dia 10 de dezembro. Por enquanto, o Palácio do Planalto ainda não confirma se o presidente Lula vai comparecer a essa cerimônia de posse de Javier Milley, mas nos bastidores ainda existe um desconforto, principalmente por conta das críticas do então candidato à presidência da Argentina ao presidente brasileiro, que acabou sendo chamado durante a campanha lá no país vizinho de corrupto, comunista e ex-presidiário. Ficou uma certa mágoa e existe também um desconforto com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa cerimônia, que já está confirmada, até por conta disso, o Palácio do Planalto ainda não confirma a ida do presidente Lula e ainda avalia enviar ou Geraldo Alckmin, o vice-presidente ou o próprio ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Evandro. Nelly, bom trabalho para você. Agora, às 5h29 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Voltem, por favor. E aí, Gustavo Segret, como é que você vê já essa sinalização de Milley, que nem assumiu o cargo, mas já está dizendo para o presidente do Brasil. Viu? Vocês são importantes para nós. Vamos manter as nossas relações fortes e frutíferas. Campanha é campanha, uma vez que ganhei é outra coisa. Eu imagino Milley dizendo, preçado presidente, quando eu tratei o senhor de corrupto, comunista e ex-presidiário, foi na brincadeira. Não leve a sério, por favor. Aceite o meu convite para vir na minha assunção. Lógico, era uma questão imprevisível. A Argentina não pode prescindir do Brasil. Mas eu gostaria de reforçar em dois pontos. Primeiro, a importância que tem o Brasil para a Argentina de mandar uma chanceler que ainda não foi empossada para tentar apaciguar os ânimos e dizer, olha, foi campanha, foi no ardor da campanha, mas não é uma questão a sério. E, Segret, uma curiosidade. A Diana Mondino é uma pessoa de fácil trato, de fino trato, de bom diálogo. Como que ela é? Quais são as características dela? Técnica, apacível, muito competente e uma pessoa que tem uma inteligência incrível. Que legal. Me parece uma pessoa muito propícia para esse lugar. Quem irá? Eu acho que será o chanceler. Me parece que vai ser o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vira, porque ele já foi embaixador na Argentina. Conhece muito bem a questão. Não me parece que o presidente Lula deseja se expor, porque o Bolsonaro não vai sozinho, não. Vai com uma delegação muito grande de deputados, senadores e umas grandes personalidades da direita brasileira e, muito provavelmente, no âmbito absurdamente de direita, a presença do presidente Lula não vai passar desapercebida e possa gerar algum constrangimento. Mas outro dato importante, que mostra por que a Argentina vai cuidar do relacionamento com o Brasil. vai ficar como embaixador do governo Millet, pelo menos no começo, o atual embaixador Daniel Scioli, pela sua proximidade com o presidente Lula. O que mostra que esse pragmatismo será colocado em prática e é muito importante, então, para a Argentina manter o bom relacionamento com o Brasil. Em definitiva, ninguém briga, nem com quem financia, nem com quem te compra. Piperno, você vê esse caminho de política, política, negócios à parte? Ah, bravata de campanha é uma coisa, pragmatismo de quem tem que governar e não tem dinheiro, precisa da ajuda de vizinhos, de países amigos, é outra coisa totalmente diferente. E essa carta acaba encobrindo, então, as falas de Millet. Ou seja, ela vem e costura, ela sana, ela ajuda a deixar o ambiente mais propício. O Millet está falando com o cara certo, porque, veja, o que o Alckmin, ao longo da sua carreira, já falou sobre o Lula, não é tão diferente assim daquilo que o Millet falou sobre o presidente do Brasil. E hoje, o Alckmin é o vice-presidente da República. O Daniel Scioli, que o Segret citou, e que pode permanecer mais algum tempo como embaixador aqui no Brasil, exatamente pela proximidade com o atual governo do Brasil, ele já foi candidato a vice-presidente em chapa peronista, não é isso? Foi candidato a presidente, inclusive, e perdeu com o Macri. Exato. Quer dizer, então, a gente está falando de políticos acostumados a esse tipo de embate e de relação. Quem acreditou que, sabe, esse tipo de picuinha fosse perdurar para sempre, é, sabe, é neófito e que, enfim, não presta atenção no mundo da política real. O pessoal da Rádio está de volta e nós estamos falando sobre a carta que Millet enviou por meio de Diana Mondino, futura chanceler do país, né? Tudo deve caminhar para isso. Ao presidente da República, por meio do nosso chanceler Mauro Vieira, dizendo que quer sim manter as relações e, enfim, ter algo muito frutífero aí com o país. Fala, Gani. Não, concordo absolutamente. Aliás, quantas vezes aqui no 3 em 1 a gente não adiantou isso. A gente falou uma coisa é campanha, outra coisa é realidade. Fomos unânimes em relação a isso, dizendo que era bravata de campanha, que não tinha como desprezar relações comerciais com o Brasil, dado que a gente é o terceiro maior parceiro comercial da Argentina, não tem como desprezar relações econômicas, vejam só, com a China. Isso é um mundo real. Não dá, né? Por mais que tenha divergências ideológicas, a Argentina não pode se dar a esse luxo de virar as costas para a China. Agora, tem uma outra questão que eu também acho que vai ser revisto aí pelo Mele, e é a questão da dolarização. A realidade se impõe, vejo que é muito difícil dolarizar a economia argentina, dado que não tem dólar, não tem fluxo suficiente de dólar, não tem reserva cambial suficiente, e também acho que isso foi uma outra bravata de campanha. Eu quero trazer um trecho aqui, Luiz Felipe Dávila, para passar para a sua análise. O Mele disse o seguinte nessa carta. Sabemos que os nossos países estão estreitamente ligados pela geografia e história, e a partir disso desejamos seguir compartilhando áreas de complementariedade a nível de integração física, comércio e presença internacional, que permitem que toda essa ação conjunta se traduza para ambos os lados em crescimento e prosperidade para os argentinos e também para os brasileiros, escreveu o Mele. O Mele está surpreendendo positivamente. Acabou a campanha, e quando ele faz discursos de presidente da República, ele lê o discurso, ele segue o discurso. Quando ele é o Mele líder, ele aí é o Mele da campanha. Mas as pessoas que ele já indicou para os ministérios, e nós estamos falando aqui, que são oito ministérios, não é, 20? Então, quando o de oito já indicou quatro bons, significa que está indo muito bem, né? Então, bons nomes, pessoas absolutamente competentes, sabem o que faz. Quando fala como presidente, fala como presidente e não improvisa, continua sendo o líder carismático, e é óbvio que agora começa a tratar como chefe de Estado preocupado em tirar a Argentina da maior crise econômica, política e social, herança dessa praga chamada peronismo de esquerda. Agora, Osegré, há informação de que Lula deve decidir se vai ou não na posse de Mele agora durante participação da COP28, mas tudo indica que talvez ele mande um representante. Tudo indica que deve mandar um representante, mesmo que o presidente Lula goste de algum viajezinho internacional também, né? Mas é Argentina, é perto, talvez não tenha muita graça. Um dado importante, neste momento, o Mele está junto com quem será, e nós falamos sobre isso no 3 em 1, o ministro da Economia, Caputo, para negociar e observar como se conforma a resposta perante a vitória do Mele nos Estados Unidos, e ter alguns encontros particulares, pessoais, mas também alguns encontros, mesmo que informais ainda, com delegações do FMI, alguns bancos também, para saber se ajudariam para essa necessidade de dólares que precisa. Concordo com o que mencionou Alangani, a dolarização vai ficar um pouco mais longe, e o fechamento do Banco Central também. E aí, Piperno? Claro, é uma outra... Veja, quem imaginava que a Argentina, por exemplo, fosse... não quisesse nada com os BRICS, se enganou, porque ele já fez as cenas. Quem imaginou que a Argentina não quisesse nada com o... enfim, o Mercosul, também acabou caindo em algum outro conto da Sereia. Quem imaginou que fosse ter um péssimo relacionamento com o Lula, com a China e tal, os fatos estão aí. Então, o pragmatismo de um governante, ele exige outras atitudes. E sobre o nefasto peronismo de esquerda, quero dizer o seguinte, é evidente que o governo de Alberto Fernandes, ele é indefensável. mas é verdade também que o nefasto peronismo de esquerda herdou, por exemplo, um país que teve cinco presidentes em um ano. Era uma Argentina destroçada. Que foi, Gani? Destroçou mais ainda nos últimos 20 anos, arrebentou com a economia. A Argentina foi inventada em 2003. É, mas acelerou, pisou no acelerador, só a reforma populista, aumentou o tamanho do Estado, taxas de juros artificiais, controle de preços. Mas, na verdade, Piperno, eu queria fazer uma pergunta para o Segré, Evandro. Diga. Aqui no Brasil, pega muito mal o estelionato eleitoral. Quando o político promete, fala que vai fazer uma coisa, depois, na realidade, ele muda completamente. Como é que fica essa questão do Milley aí, o Segré? Porque ele falou uma série de coisas e agora ele está fazendo diferente. Como é que o eleitor vai cobrar o Milley? Com reformas para melhorar a economia. O único que interessa é isso. Para o eleitor argentino, para a população argentina em geral, se o Milley entra nos BRICS, a Argentina sai do Mercosul, não é importante. Vai ser, oh, pô, saímos, entramos, nos mantemos. O relacionamento com o Brasil é cuidadoso. Por quê? Porque tem um grau de afetividade entre os dois países, a proximidade, inclusive. Mas, em relação ao resto, se melhorar o poder de compra, se cair a inflação, o resto é totalmente acessório, Alan. Que foi, Gani. Não, não, mas se nesse primeiro momento o eleitor, ele fala, poxa, mas você falou isso, agora você está dando sinais diferentes, não liga. Não, para o que ele liga é para a questão econômica hoje. A Argentina está numa crise muito severa. Então, o fato de ele dizer, como falou há pouco tempo, fez uma live para explicar isso, vai terminar o clientelismo político, nada de motoristas, nada de carros para os políticos, nada de benefícios. Aí a população aplaude. Por quê? Porque isso é o que gerou um descontrole do gasto público. E por isso que a gente insiste tanto. Eu venho do futuro, sobre 123 anos, apenas 10 teve superávit fiscal. Então, por isso a Argentina está. Pode colocar populismo de esquerda, de direita? Não. O problema básico é esse, que cresceu muito quando a quantidade de descontrole foi maior, que foi nos últimos governos da Cristina. E, claro, o herói nacional da Argentina hoje é o Malberto Fernandes, porque ele conseguiu o impensável, conseguiu destruir o kirchnerismo, destruir o populismo, mesmo que para isso foi necessário destruir a Argentina. Eu quero avançar um pouquinho mais também e falar de uma outra viagem do Millet. E antes disso, deixa eu só mandar um abraço aqui para a Rosana e para todo o pessoal da Feira da Lua lá de Itapetininga. Eles dizem que nos acompanham sempre. Isso é muito bom. agradeço a vocês. Um abraço aí para Itapetininga no interior de São Paulo. Pessoal que faz a Feira da Lua de Itapê ali no centro. Pessoal, o presidente da Argentina, Javier Millet, do qual a gente estava falando aqui agora, também viaja aos Estados Unidos para se reunir com os assessores do governo do presidente Joe Biden. E, de acordo com informações ali do jornal Clarim, Millet chega hoje ao país. Então, uma carta para Lula, um encontro com Biden. E aí, Gustavo Segret, Onde Millet quer chegar? Ah, mas o Biden é diferente, porque a esquerda americana está muito mais à direita que à direita latino-americana. Então, não, não é problema. O Biden não é um problema. O que se pode ser um problema é que o Trump já falou que vai na assunção do Millet. Vai ser muito interessante uma foto de Millet, Trump e Bolsonaro, como teve, inclusive, algumas fotos na manifestação da Paulista. Essa foto é a que não gostaria de ver, nem o Biden e muito menos o Lula. Mas, o Segret, acho que a visita mais importante do Millet não é para o Biden, não, é lá em Washington, DC, falar com o FMI, com o Banco Mundial, com os credores, para ver como é que amarra a situação da Argentina. Eu acho que essa é a parte mais importante hoje para a Millet nessa viagem, para começar bem, para começar com um acordo com os grandes bancos e aí sim poder financiar, dar esse fôlego que a Argentina precisa sair para sair desse atoleiro. E aí, Dávila, pode vir se vai ter ou não dolarização e se tiver dolarização, quando? Porque não se faz salada sem alface, não se faz dolarização de dólares. É verdade. Fala, Piperno. Não, vamos só aguardar se vai haver, de fato, um encontro com o Biden. Sim. É porque ele está indo cumprir outra agenda, tem uma questão religiosa também e aí uma possibilidade de encontrar com o Biden em Washington. Exato, porque o que está confirmado são encontros com assessores do presidente. com a equipe do Biden. Por enquanto, inclusive um almoço lá com o Bill Clinton. Fala, Gani. Não, eu concordo que acho que o encontro mais importante são com essas organizações financeiras como o FMI, Banco Mundial, etc., principalmente o FMI. Vamos lembrar que a saída para a hiperinflação brasileira passou pelo FMI, aporte de recursos e também a securitização da dívida externa brasileira, onde o FMI entrou por trás, havia ali uma garantia do governo brasileiro em honrar os pagamentos. Talvez seja uma saída para a Argentina. E outra coisa, Gani, testar também o apetite dos investidores com a Argentina na mudança de governo, que é algo muito importante, já que Milley vem com uma agenda de abertura econômica, simplificação de regras, desregulamentação, desburocratização, isso também melhora o apetite do mercado investidor para com a Argentina, que é tão importante nesse momento. Segre, não vai ter pá aqui na Argentina, não, não vai ter obra pública, não, se depender do Milley é somente investimento privado e o BNDES da Argentina, que se chama BICE, que não tem nada a ver em tamanho, em recursos, mas é o equilíbrio, é o equivalente, não vai financiar nenhuma obra no exterior, Piperno. A Argentina não quer saber de possibilidades que gerem corrupção futura. Mas também tem uma coisa, né, Segre? Quer dizer, o Brasil acumulou, a conta de, 10 dias atrás, foi a última vez que eu vi, 346 bilhões de dólares em reservas cambiais, e saiu de praticamente zero e em 8 anos foi pra quase isso aí. A Argentina não tem absolutamente nada. Arremate, você crê? Não, 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 peraí. Quando foi a saída do FHC, tinha 17 bilhões no Banco Central, muito pouco. O Lula, no primeiro mandato, no segundo mandato, saiu com 280, depois cresceu, depois diminuiu e agora chegou a 346, mas na época do Bolsonaro chegou a 380 bi, cuidado com isso. É, mas o Bolsonaro entregou com 300 e alguma coisa, 320, né? Agora, há um belo livro do professor Matias Spector, chamado 18 dias, contando aquele momento de transição, muito bem feita por sinal de FHC pro Lula, em que o governo do Fernando Henrique Cardoso arrumou uma espécie de um cheque especial pro Lula ter algum dinheiro na posse. Obrigado.